Tem muita gente que me pergunta se nesses 50 anos de ministério, pregando o Evangelho, envolvido com pessoas, atendendo gente, aconselhando, servindo nas áreas sociais as mais diversas durante boa parte ou quase toda a minha vida ministerial, e se eu também, no meio de tantos enfrentamentos, que não são esses bobinhos de internet, isso aí eu nem considero, estou falando da patolada na vida real, para todo lado, que foi o que eu vivi, no mínimo durante uns 35 anos de mano a mano ministerial, com a existência, com o choque, com o embate, com a violência dos homens, com as ameaças, com tudo. As pessoas me perguntam, escuta, houve algum momento, ou naquele período mais difícil, que você descreve na década de 90, e que você diz que foi o período mais difícil da sua vida, se teve alguma crise de fé, e eu fico até constrangido, e oro toda vez que eu tenho que responder essa pergunta, para ninguém me interpretar mal, para ninguém me olhar como se eu fosse um ser mineral, ou de cristal, ou de cristal desinervado, ou uma espécie de psicopata da fé, que não sente nada, mas, na realidade, desde o meu segundo ano de consciência e lucidez no Evangelho, desde que eu enfrentei a minha segunda hepatite, e fiz as primeiras e únicas perguntas, a respeito do significado da minha fé na vida, portanto, há mais de 48 anos atrás, de lá para cá eu atravessei todos os mares, em todos os continentes, em todas as lutas, em todos os vendevais, tornados, tempestades, tsunamis, e eu garanto a você, em nome de Jesus, com a minha fé, sem questão, sem pergunta, sem dúvida de nenhuma natureza, um espigão de eternidade colocado aqui dentro de mim, eu já disse aqui mesmo, no meio da mais profunda treva, eu nunca me senti guiado pela treva, porque para ele, em mim, as trevas e a luz são a mesma coisa, e eu estava olhando firmemente para ele, no meio da minha ambiguidade, ambivalência e relatividade, dizendo, seja eu mentiroso, mas o Evangelho verdadeiro, nem que seja contra mim, mas, no meio da maior crise, eu não tive dúvida quanto ao significado do Evangelho, nem um minuto para mim e para ninguém, E é com base nessa rocha inabalável que eu anuncio o Evangelho para você como fé, não como teoria acadêmica, não como estruturação doutrinária, não como construção e arquitetura de pensamento, não como filosofia cristã para ser vivida a partir de uma anuência filosófica a um certo pensamento. Desculpem quem vive assim, quem propugna isso, quem só tem isso a oferecer, mas eu jamais, jamais teria entregue a minha vida como eu entreguei, se o nível fosse só esse, nesse nível não me serve, não me serviria. Eu nunca fui um ser do laboratório, eu sempre fui de pegar o touro pelo chifre, de virar-lhe o pescoço e botar o joelho em cima. Eu nasci para viver, não para elaborar sobre a vida. Então, há quem assim seja, e eu não estou julgando ninguém, eu só estou dizendo, é que a partir do meu coração, tudo que daqui procede tem a ver com a estabilidade e a segurança existencial com a qual eu tenho vivido nesses 50 anos de não vacilação da fé no meu coração, mesmo quando eu cedi a caprichos durante um período que foi o mais infeliz da minha vida e sobre o qual eu nunca fiz nenhuma ocultação. E que acabou, graças a Deus, para sempre e eternamente. E que foi necessário ter passado por aquele corredor polonês todo, porque me trouxe até aqui, no meio dessa luta toda, onde eu arranjei muitos ferimentos, mas permaneci inabalável na estrutura da minha consciência de fé. Quem achar que isso é demais, que não dá viver sem cultuar alguma dúvida, sem lamber alguma ferida, sem alguma auto-vitimização, tem algum tipo de pergunta do tipo, por que Deus? Por que eu? Eu te servi tanto. Por que que tu não me livraste? Deus me livrou de tudo. Eu é que não me livrei do que eu não quis me livrar. Mas Deus, olha bem para mim, você está falando com um homem. Deus sempre me livrou de tudo. Eu só não me livrei do que eu não quis me livrar. E a responsabilidade foi minha. É por isso que quando eu digo a você o que Jesus afirmou no capítulo 6, verso 1 de Mateus, que é onde a gente está viajando agora, quando ele diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, quando ele diz, guardai-vos, é porque a responsabilidade é minha. E se ele me transfere essa responsabilidade, não é uma leviandade de Jesus, é porque ele sabe que quem quer, quem quer, encontra a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem pede, recebe. Ele nos capacitou a termos essas decisões. É por isso que ele diz, vai tu e faz o mesmo. Ele não fica mandando a gente buscar algum recurso num escaninho celestial indissernível que nos chegue como uma revelação especial sem a qual a gente não possa obedecer o mandamento que já está claro, declarado, afirmado, vivido, encarnado, manifesto, gestuado por Jesus, por ele mesmo, sendo ele próprio, a interpretação de tudo que ele disse, sendo ele mesmo o cumprimento do mandamento que ele propôs, sendo ele a exemplificação de como viver o que ele ensinou como vida, sendo ele a expressão exata do que eu como ser humano posso buscar ser no desenvolvimento do meu ser, no crescimento e na evolução da minha salvação, da minha saúde humana na direção da plenitude eterna, ele não me daria isso como mandamento se ele não tivesse pavimentado todo o chão do caminho e se não tivesse potencializado o meu ser para caminhar no caminho proposto, de modo que eu não tenho ilusões para com elas me enganar e nem tenho ilusões para a você propor qualquer outra coisa que não seja aquela que diga a respeito a coerência com o que Jesus ensinou, ele diz guarda-te, vai tu e faze, ouviste-se o que foi dito, agora façam isso, busquem isto, sejam assim, cresçam nessa direção, vocês não são seres para existirem de atrofia em atrofia, para viverem sob uma podação constante numa perspectiva de serem apenas bonsais humanos, podiam ser árvores flondosas, você vê às vezes uns peizinhos de romães, linda romã, que dá até fruto de romã, mas é dessa alturinha, com troço, tudo, mas é um bonsai, manga, eu vejo manguinha bonsai, com manguinha, com fruto, está ali, mas não passa daquele tamanhinho, e eu já tive alguns bonsais, e tem gente que sabe que eu gosto de bonsai, às vezes eu ganho, e eu tenho muito carinho pelos bonsais, mas só como enfeite, e como aquela gracinha de ver o aleijão imposto à condição vegetal do potencial da árvore, até das mais frutíferas, mas não foi para isso que eu fui chamado para ser um bonsai de Jesus na face da terra, aquela coisinha pequenininha, fofinha, mas que não se desenvolve, que não é capaz de alimentar ninguém, que não é capaz de produzir fruto nem para o consumo do próprio indivíduo, eu quero ser frondoso, como diz o Salmo primeiro, quero ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto faz será próspero e bem sucedido, como um macários de Cristo Jesus, conforme eu venho ensinando, na esperança de que eu não esteja falando ao vento, mas que isso esteja sendo agazado, desalhado no seu coração e com toda a sinceridade do seu ser. É a ti Jesus que eu recorro e é só por causa da tua promessa de que o Espírito Santo me habitaria, vive em mim, tu estás em mim, vivo e ressuscitado, e é com a tua força que eu vivo, como tu disseste, porque eu vivo, vós também vivereis, e porque eu vivo, vós também vivereis, é da tua carne, é do teu sangue que eu como, que eu bebo, é a tua vida que me põe em pé, é a tua alegria que me energiza, porque a alegria do Senhor é a minha força, e eu peço que tu me deis dia a dia alegria de ver renovada em mim, pelas decisões de fé que transcendem sentimentos, emoções, circunstâncias ou momentos, pela alegria dessa fé constante, que continua alegre mesmo quando tudo dói, é que eu peço que o Espírito Santo produz aqui agora, esse trabalho de convencimento da verdade, da justiça de Deus no Evangelho em favor de todos os homens, e do juízo que já está posto sobre todo o principado potestade e poder que já foram desbancados na cruz, para que eu não tenha nenhum argumento de que o diabo está à minha volta, porque ele pode andar ao redor querendo me encontrar desguarnecido, mas eu decidi que eu sei em quem eu tenho crido e sei que tu és poderoso para me guardares e me protegeres enquanto eu me guardo, enquanto eu resisto e enquanto eu não retrocedo e vou adiante e o diabo foge de mim. Por favor, coloca dentro de nós essa força inamovível do poder do Espírito Santo é o que eu te peço em teu nome Jesus de olhos bem abertos amém e amém.